Oi pessoal, tudo bom? Outro dia tivemos a aula do meu patinho quen quen Hoje é o meu gatinho miau Olha que lindo que ele ficou, gente Meu gatinho miau, facinho de fazer O gráfico, a sequência do gráfico é muito fácil, é simples Só que eu dei uma incrementada em algumas coisas aqui Que eu gostaria de ressaltar pra vocês É que por ser branco, né, às vezes não consegue ver na tela Mas a orelhinha, ela tem aquele afundadinho que a gente vê no gato Tá? Olha aqui, ó Ele é entrado aqui E vocês vão ver que é super fácil de fazer esse trabalho Aqui o rabinho dele eu fiz em pontinho pipoca O lacinho fica a critério de cada um E o zoinho é aquele que mexe, tá? Mas, gente, no gráfico que vocês vão vendo aqui o que eu vou trabalhando Quem não quiser fazer aplicação de olhinho, né, quiser deixar totalmente estilizado Ele vai ter o lugar certinho pra deixar o buraquinho do olho igual do patinho, tá? Fica muito engraçadinho, gente Olha, eu tô apaixonada pelos meus bichinhos, viu? E tá da forma que eu queria Porque este tipo de trabalho, normalmente a gente encontra no crochê vertical E tem que colocar a faixa Muita gente depois fica me pedindo Mas não tem no crochê direto no pano? Não tem no crochê direto no pano? Porque realmente pra quem tá iniciando é bem mais fácil, né? Já fazer aqui direto no pano E é um motivo alegre, né? Meu gatinho miau Então eu espero que vocês gostem, gente Aproveitem bastante a aula, tá? Se divirtam fazendo os bichinhos E não esqueça, gente Se inscreve no canal Deixa o like E aciona o sininho Pra receber as nossas notificações, ok? Então vamos pra nossa aula Crochetar o meu gatinho miau Até já! Vamos começar as nossas orientações, gente Eu vou trabalhar com a linha Cléa 5 100% algodão No tec de 196.7 E com a agulha de 1,5 Eu gosto muito dessa linha Gosto da brisa e da tropifil, tá? Mas vocês usem a linha que vocês preferirem, ok? Agora vamos falar do nosso gatinho miau Gente, ele tá aqui Ele foi feito originalmente no crochê vertical Pra depois colocar a faixa Mas eu fiz o trabalho igual ao patinho, né? Nós vamos fazer direto aqui no crochê horizontal Que agrada a maioria Então é assim Eles vão ser Eu já vou dar a contagem aqui, olha Eles vão ser em múltiplos de 12 Começando com dois quadradinhos vazios, tá? Dois vazios aqui E dois vão separar um motivo do outro Então são múltiplos de 12 mais 1 Mas pra ficar uma contagem legal, né? O que que eu fiz? Pra vários tipos de pano Eu coloquei aqui nas extremidades Mais 1 Então eu começo com 3 Depois a separação entre eles vai 2, né? E o último eu também coloco mais 3 quadradinhos vazios Isso ajudou no quê? Num pano pequeno Então ele vai ficar Múltiplos de 12 mais 3 Mais 4, perdão Múltiplos de 12 mais 4 1, 2, 3, 4 Na conta de múltiplos Então assim 12, 24, 36 Mais 4 Quem tem um pano pequeno pode colocar 40 Ok? E o meu Aí eu vou colocar mais 12 Que é um pano maior Eu vou colocar 52 Se vocês tiverem uma contagem alternativa Que não seja nem 40 e nem 52 Vocês vão poder olhar Se dá pra aumentar um quadradinho Entre os motivos E também jogar mais para as laterais Aí é questão da quantidade que vocês têm E aonde vai mexer Ou nas laterais Ou aqui na separação entre eles Ok? Então esse trabalho, gente É tranquilo de fazer E eu vou virar assim Tá? Pra nós olharmos daqui pra cá Principalmente por causa da orelhinha O nosso gatinho miau Vai ter orelhinha linda, gente Linda Então vamos lá Essa última aqui tem que sair do direito Direito, avesso, 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 direito, primeira carreira do lado do avesso Ok? Então se a primeira carreira é do lado do avesso Então se a primeira carreira é do lado do avesso Né? Avesso aqui Quem for casear o pano inteiro Pega pelo lado mais largo do pano Vira pra cá Sobe tudo e vira aqui E aí a primeira carreira fica do lado do avesso Ok? Vocês sabem que eu casei o pano de um lado só Aqui na aula Mas a gente sempre sai junto, né? Na primeira carreira Então vamos lá Eu gosto de passar o comecinho do caseado Independente se você for casear o pano inteiro Ou de um lado só como eu faço, tá? Então eu vou pegar aqui Faz o pontinho na agulha Venho aqui na lateral Aqui Dou duas correntinhas E com a agulha eu passo por dentro do pano E viro pra cá E aí eu começo de duas em duas correntinhas Eu vou fazer a minha quantidade de caseados E aí o que que acontece Cada um de nós vai fazer a sua quantidade correta, né? E como que eu faço Pra dividir o caseado de forma correta Cês tão vendo essas marquinhas aqui, olha Essas marquinhas eu faço com caneta própria pra tecido Que sai com ferro E ela Vocês encontram a explicação disso na dica número seis Que aparece no topo da tela E aparece também na descrição do vídeo A dica número seis ensina a gente a dividir o caseado Em pequenos espaços E isso ajuda muito a gente, tá? Porque a gente não erra a contagem do caseado Vai fazendo e conferindo Gente, é uma beleza Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar O último quadradinho O último caseado Eu prendo aqui Também dentro do pano E vamos começar Eu vou começar com uma carreirinha Deixa eu dobrar aqui De quadradinho vazio, tá? Primeira coisa Quadradinho vazio Então eu dou uma correntinha Viro pra cá Coloco um ponto baixo E ponho mais quatro E aí eu vou no ponto alto Duas correntinhas E vou fazer Todos os quadradinhos vazios Ok? É O que acontece aqui Vocês procurem prestar atenção Na tensão da linha Tá? Na tensão da linha Pra A correntinha não ficar muito apertada E vocês Não deixarem o trabalho Ficar recolhido na lateral Tá bom? É só fazer com atenção Não fazer muito depressa Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Deixá-la retinha assim Ok? Quando eu chegar Aqui no último Ó Deem uma olhada Que ela tá bem Equilibradinha aqui Quando eu chegar Aqui no último Eu ponho O ponto alto Aqui Tá? Preso Na correntinha E agora Nós vamos começar O nosso gatinho Miau Então eu vou começar Pelo lado de cá Tá? Que fica mais fácil Pra gente dividir Nós vamos fazer Três quadradinhos vazios Um, dois, três, quatro Um, dois Segundo quadradinho E o terceiro quadradinho Nós não vamos fechar Tá? Pra fazer Esse Estilizado Deixa eu mostrar Pra vocês As minhas artes Olha aqui A minha orelhinha Porque ele vai ser assim É uma perfeita orelhinha Então olha Nós vamos aqui Eu tenho que fazer Um ponto alto Dois, três, quatro Eu vou fazer Esses quatro pontos altos Desta forma Eu vou pegar aqui Nesse primeiro Aqui Na correntinha Tá? Não façam solto Porque eu preciso Desse bico Aqui Olha Tá? Um Dois Três E quatro Tá? Aqui O bico Da orelha Aquele Arredondadinho Assim Puxando Pra cima Já tá feito Nós estamos olhando De cabeça Pra baixo Tá? Quantos Vem agora? Um, dois, três, quatro Só que o quarto Vai ser fazendo Este aqui Já Então eu faço Duas correntinhas Prendo aqui No próximo Duas correntinhas O segundo Duas correntinhas O terceiro Quando for fazer O quarto Então faz Duas correntinhas Não prende aqui Prende na próxima Correntinha E faz Os quatro Pontos altos Um Dois Três E quatro Duas correntinhas E vou Pegar neste aqui Então parece que eu estou Pulando um quadradinho Mas eu não estou Ok? Porque eu tô ocupando O mesmo espaço Com o ponto alto Aqui Tá? Eu vou fazer mais um Pra gente ver melhor Agora quantos vão ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis No sexto Eu já vou abrir pra cá Então vamos lá Aqui já tem um Dois Três Quatro Cinco No sexto Eu não prendo aqui Eu venho trabalhar Aqui no meio Um Dois Três E quatro Duas correntinhas Venho fazer este aqui Quantos vão ser? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Três E quatro Tá? Faz a outra Orelhinha Existe chance Da gente errar Nessa divisão? Existe gente Claro É Não é um trabalho Muito comum De fazer isso aqui Mas A contagem Tá super Simples Agora nós vamos fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então vamos lá Um Um Dois Três Quatro Cinco E seis O seis Em vez de prender Fazer mais um Tá? A gente prende na correntinha Aqui gente Nunca vai ficar certinho No meio Porque O quadradinho Tem dois Né? Então ela fica Mais ou menos No meio E isso também Não tem importância Tá? O que vai fazer bonito Aqui É a próxima carreira Vocês me aguardem Gente Eu fiquei tão contente Porque eu falei Já o coelhinho da Páscoa Já sei como é que eu vou fazer A orelha do coelhinho da Páscoa Vai ficar Show de bola Dois Três Quatro Cinco Tá? Completando Opa Aqui eu já fiz errado Quatro aqui Quatro aqui Fiz essa Quando fez quatro Um Dois Três E eu pensei que eu já tava no outro grupo Já vem pra cá e faz A outra orelhinha Ok? Eu vou fazer até o final do meu pano E já retorno com vocês Vamos conferir com cuidado Gente Porque Essa divisão Estando certa Aí é só seguir o gráfico E aqui só que nós vamos ter uma diferencinha Porque eu vou fazer ponto pipoca Então vamos lá Um Dois Três Orelha Um Dois Três Quatro Orelha Fechou o par Aí pula seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Outro parzinho de orelha Com quatro aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Par de orelha Um Dois Três Quatro Tá certo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Par de orelha Um Dois Três Quatro E aqui sobrou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dezessete Não se preocupem Porque esse tipo de trabalho A simetria dele é que alguma parte do desenho Final Final do desenho Deixe três também Então aqui olha ele vai ficar simétrico Tá tudo certo Ok? Agora nós vamos voltar e trabalhar a carreira no mesmo lugar Só que nós vamos ter quase um ponto pipoca Não seja Não chega a ser pipoca porque ele não vai fechar Eu quero uma pipoca aberta Vocês vão morrer de dar risada Então aqui a gente faz quatro Fiz o ponto baixo E vou caminhar até chegar na próxima orelha Ok? Faz os sete quadradinhos normais Quando eu chegar neste ponto alto aqui Eu dou as duas correntinhas E em cada ponto alto aqui Eu vou colocar dois Sem medo, gente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Agora é que é o detalhe Eu quero Tá vendo que eu tô do avesso aqui? Eu quero esse ponto virado para cá Então eu venho aqui, olha E fecho a pipoca No avesso Eu vou fazer mais essa para vocês verem o efeito, tá? Relaxa Um Dois Faz o quadradinho Um Dois Quadradinho Deixa eu só ver uma coisa Aqui precisa pôr três, viu gente? Aqui, ó Porque vocês viram que ele puxou um pouco? Por causa da pipoca, tá? Do fechamento da pipoca Pode colocar três Aqui também Se achar que vai repuxar No outro eu vou pôr três de cada lado Para ele não repuxar, tá? Então quando eu fizer aqui, ó Pus o ponto alto aqui Um Dois Três Em cada ponto alto Eu coloco dois Um Dois Agora Três E quatro Agora Cinco E seis Sete Sete E oito O que que eu faço? Viro aqui E fecho a pipoca O gordinho da pipoca Vai ficar para o lado do avesso Deixa eu fazer uns dois quadradinhos aqui E a gente já vai olhar o efeito que isso aqui deu Três correntinhas para ele não repuxar O que eu quero nesse ponto é que ele dê este efeito aqui Olha aqui, ó Ele vai dar essa abertura Eu quero ver a pipoca aberta porque ela dá a profundidade da orelha do gato Olha que bonitinho, gente Olha aqui, ó Fofinho aqui, fofinho aqui Quando eu vier com a próxima carreira Vocês vão ver que eu vou Fazer isto aqui, olha Para prender os pontos altos Para a orelha ficar Bonitinha desse jeito aqui Gostaram da ideia? Vamos fazer mais uma aqui Para ter Firmeza Mágicas da Tia Graça, tá? Eu estava Eu estava quebrando a cabeça Eu falei, eu queria tanto que essa orelha ficasse com cara de orelha Com jeitinho de orelha Como é que eu vou fazer? Aí fiquei brincando no sofá lá Até sair Uma coisa que eu gostasse E ficasse feliz Porque o meu gatinho miau Eu estava procurando um rabinho diferente Para eu poder fazer em ponto segredo Mas esse não deu Esse não deu Deu Eu vou fazer em ponto pipoca Um Dois Três E quatro Cinco Seis Sete E oito Vira pra cá E Fecha A pipoca Ok? Só isso nessa carreira toda Conferindo, tá? Aqui é uma carreira que a gente faz Meio devagar Por causa da quantidade de pontos, tá? Mas daqui pra frente Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil O cantinho aqui Na próxima carreira Eu já vou trazer sempre pronto Viu, gente? É sempre um ponto baixo Um ponto baixo E viro o quadradinho vazio Então, na próxima carreira Eu já venho com esse quadradinho pronto Aqui Ok? Agora Olha como fica as duas juntas Gente Tá? Olha aqui, ó Quando vocês pegarem na mão Vocês vão ver que delícia que é Agora vai ser Quadradinho vazio Daqui Aqui Então, o que que nós temos que tomar cuidado? Então, eu vou fazer os meus três quadradinhos vazios Um Dois Depois que eu fiz os dois quadradinhos cheios aqui Vazios? Perdão Eu vou fazer o terceiro Só que o terceiro O primeiro ponto alto dele Ele já vai ser preso aqui na pipoca Eu pego Do jeito que consegui, gente Ele só não pode franzir Mas a gente tem que prender Nessa correntinha de cá E apoiar no ponto pipoca de trás Porque aí a formação da orelhinha Ela não vai se perder Então, eu fiz um Aí vem o segundo Sempre procurando prender os dois E, gente É um movimento que a gente faz É de ajeite, né? A gente ajusta o crochê nesse espaço que eu quero Porque eu tenho uma pipoca invertida Ok? Isso aqui é um trabalho diferente na pipoca E depois que acabar Aí a gente arruma aqui, ó Tá? Pra ela ficar direitinho Aqui no fofinho, tá? Ficar com essa entradinha aqui bonitinha Aí vai Faz os quatro pontos altos Os quatro quadradinhos Cheios Dois pontos aqui dentro E um ponto aqui Dois pontos aqui dentro E um aqui Dois pontos aqui dentro E um aqui Aqui o que que eu faço? Eu vou fazer um Dois E o terceiro Eu vou prender Correntinha Com pipoca Opa, esqueci de dar a laçada Correntinha Com pipoca Fiz o primeiro Aí vai Correntinha Com pipoca Fiz o segundo Correntinha Com pipoca Vamos ver se deu a quantidade Aqui eu tenho Vamos conferir Um, dois, três Um, dois, três Três, três, três Três Esse último aqui Tem que ter quatro Então tá faltando um aqui Olha aqui Aqui assim E puxa Vamos ver como é que fica Ele é diferente Tá gente Vocês vão estranhar um pouquinho A confecção Mas o desenho aqui Da orelha Ele ficou muito bonitinho Olha aqui ó Tá Ela fica ajeitadinha Então é só fazer a contagem De colocar quatro pontos Aqui em cima da pipoca E quatro nesse aqui Nos outros são três Porque ele já tá iniciado aqui E finalizado aqui Então eu pus Um, dois, três, quatro Aí eu pus dois Pra fechar esse ponto E mais três aqui Três aqui Três aqui E três aqui Se houver algum erro Né Porque é uma É uma Uma contagem Mais difícil Na próxima carreira A gente conta os palitinhos Tá E acerta a quantidade Vocês vão ver que Se tiver que dar um jeitinho Eu vou mostrar pra vocês Ok Vamos fazer só mais uma Orelhinha Pra vocês verem O que tá ruim É que é branco do branco Né Aí ficou talvez Um pouco difícil Pra ver Mas Que tem que prender Né A linha de baixo E a linha de cima Mas Com um pouquinho De esforço A gente consegue Deixa eu fazer Esses quadradinhos Vazios aqui Que daqui pra frente Gente É só acompanhar o gráfico Vocês vão ver Que rapidinho A gente vai tecer Todos os gatinhos Mas o rabinho Desse gato Aqui Ele vai ser Com ponto pipoca Nosso gatinho Miau Vai ser chique Vamos lá Cheguei aqui O que que eu faço Eu abro aqui Um pouquinho Pra ela ficar Um pouco pra lá E um pouco pra cá Aí eu começo Aqui eu coloco Um 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 Dois Tentando sempre pegar A correntinha de baixo Com a Três Três E quatro Ok? E aí é só Continuar Um Dois Ponto alto Um Dois Ponto alto Um Dois Ponto alto Um Dois E faz Os quatro Ponto Opa Não tem nada De um Dois Aqui não Desculpa Faz mais Um Dois Pontos Altos E aqui Prende Um 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 Dois Dois Três E quatro A dificuldade Desse trabalho É só Nesta carreira Gente Tá? Só essa aqui O resto Vocês vão ver Que é tranquilo Ok? Vamos conferir Olha Orelhinha Vazio Orelhinhas Orelhinhas Vazio Orelhinhas E vazio Ok? É Agora Vai ser só Seguir o gráfico Até quando chegar Na Na altura Do 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 rabo Aí a gente Vai ter O ponto Pipoca Mas agora É só O filé Mesmo Por enquanto Então O que Nós temos Aqui Um quadradinho Cheio Um vazio Dois Cheios Um vazio E outro Cheio São os olhos Dele Quem gostar De colocar Zóinho Deste Aqui Olha Por exemplo Ah Eu quero Pôr com Esse zolinho Que mexe Nem faz Esse buraco Gente Vai chegar Aqui E cola Tá bom Eu vou Eu vou Fazer um Com buraco E os outros Sem buraco Porque eu quero Colar o O olhinho Também Mas vou dar A divisão Aqui pra vocês Pra quem não quiser Pôr olhinho Não tem problema Tá E vamos Acertar a contagem Se vocês Não contarem Pra ninguém Eu também Não conto Se tiver Faltando um ponto A gente vai Ajustar Agora Ok Mas não pode Contar Pra ninguém E eu também Não vou contar Pra ninguém Porque todas As crocheteiras Fazem isso Viu gente Tá Mas é segredo De estado Tá bom Tá guardado Segredo Entre todo mundo Todas nós Fazemos isso Viu gente Às vezes Falta um pontinho A gente vai lá E faz o pontinho Aparecer Vamos contar Os quadradinhos Pra depois Fazer a conta Dos palitinhos É No total Tem que ser Quatro Aqui Vamos colocar Quatro O que importa Aqui Pra quem vai Fazer o olhinho Aberto É deixar ele Bem centralizado Tá Então tem que Ficar quatro Aqui Aí faz Duas Correntinhas E pula Um Dois Pula aqui Pega no terceiro Agora Vem Dois Cheios O total De ponto alto De dois Quadradinhos Cheios São sete Pontos altos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Duas correntinhas Pula dois E aqui tem que ficar Quatro pontos altos Se por um acaso Tá Tiver faltando Um ponto Em algum lugar O O importante Gente O importante É a gente Deixar Aqui Quatro Pontos E aqui Quatro Pontos E o vazio Se eu tiver Que colocar Um pontinho A mais Ou omitir Um ponto Excedente É nesse Espaço Aqui Ok Porque se eu Mexer Aqui Aí aparece Tá bom É Agora Os próximos Gente Eu vou fazer É Eu vou fazer Fechado Tá Pra depois Colar o olhinho Pra vocês Verem como é que Fica E aqui também Eu vou colar O olhinho Deixa eu ver Só se ele vai Tampar Ai Não vai tampar Não Não vai tampar Então ó Pra quem quiser Fazer ele inteiro É assim É vazio É assim Eu vou fazer O meu inteiro Pra fazer a coladinha Do zoinho Tá bom E vou fazer Todos os outros Tomando atenção Aqui na quantidade Tá Conferindo Eu contei Aqui Gente É um total De seis Quadradinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu fui fazendo E conferindo São Dezenove Pontos Altos Em cada Lugar Ok E teve um Que eu tava Com um pontinho A mais Eu Ninguém Nem vai ver Da onde Que eu arrumei Ele Tá Tinha um Que eu errei Coloquei Vinte Aí eu Encolhi ele No meio Do trabalho Tá Não conta Pra ninguém A próxima carreira Só vou mostrar Aqui pra vocês É uma repetição É uma repetição Porque eu fiz O meu cheio Tá Se vocês Abriram Aqui o buraquinho É só fazer Todos os quadradinhos Cheios De ponta A ponta Ok Conferindo Aqui Gente Então Olha As orelhinhas E uma Duas Três Carreiras Tá É Iguais Aqui Porque eu não fiz Com o zoinho Aberto Aqui eu já Voltei O trabalho E vou Pra próxima Carreira Que vai ser Esta aqui Eu vou Recolher Um quadradinho Daqui E um quadradinho Daqui Então Fica assim Olha Vem aqui Recolhe um E faz Quatro quadradinhos Cheios Vai dar um total De treze pontos altos Então Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze Doze E treze Tá Nos outros É fazer a mesma Coisa Quando chegar aqui É tudo Quadradinho vazio Chegando aqui Diminui um daqui E um daqui Tá bom Vamos conferir Recolhi 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 E recolhi Agora Próxima carreira Vai começar A trabalhar O rabo Do gato Aqui Então Nós vamos Fazer Dois Quadradinhos Cheios E pro nosso Gato Ficar O máximo Né O máximo Nós vamos Fazer o rabinho Dele com Ponto pipoca Pra ele ficar Mais destacado Então Aqui Eu vou Diminuir De novo Um ponto De cada Lado Vou Colocar Aqui Sete Pontos Altos Que são Dois Quadradinhos Cheios Ok Então Então Fechei Essa Parte Aqui Agora É importante Vocês Olharem De que Lado Que Vocês Estão Do pano Nós Estamos Do lado Do direito Então A pipoca É fácil De fazer Um Dois Três Quadradinhos Quatro Cinco E seis Aí O que Que Eu faço Eu viro Pra cá E fecho Peraí Peraí Gente Acho que eu fiz besteira Não Não fiz besteira Não Tava certinho A gente Fecha Aqui Com o ponto Alto Tava certo Eu Que Me atrapalhei Faz o ponto Alto Aqui Fechou O quadradinho Uma Correntinha Coloca Seis Aqui Dentro Pra pipoca Ficar Mais Cheia Tá Gente Normalmente Eu faço A pipoca Com Cinco Pontos Altos Tá É o meu Normal Mas Aqui É pra Ela Ficar Bem Cheinha Mesmo E Ocupar Bem Esse Espaço Aí Eu viro Aqui Então Eu não Prendo No ponto Alto Eu Prendo Aqui Olha No Primeiro Com ponto Baixíssimo Dou Uma Correntinha E fecho Aqui Também Com o Ponto Alto Tá Então A pipoca Ela fica Presa Pelos Dois Pontos Altos Aqui Dos lados Eu Vou Fazer Mais Uma Pra Vocês Verem Melhor Ainda Mais Que Eu Me Atrapalhei Na Confecção Da Primeira Então Vamos Lá Coisas De Tia Graça Gente Tia Graça Também Ela Cheguei Aqui Olha Pula Aqui E Faz Os Sete Pontos Altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Agora Três Quadradinhos Vazios Um Dois E Três Dá Dá Uma Correntinha Que é Só Pra Dar O Espaço Pra A gente Poder Fazer A pipoca Ficar Mais Assentadinha Aqui Coloca Seis Pontos Altos Três Quatro Cinco E Seis Vira Pra Cá Olha Não Pega No Ponto Alto De Apoio Pega No Primeiro Daqueles Seis Que A gente Fez Vem Aqui E Fecha Com Ponto Baixíssimo Dá Uma Correntinha E Volta Pra Cá Ok Vamos Até O Final Conferindo Diminuir Um Dois Três Pipoca Diminuir Diminuir Dois Três Pipoca Diminuir Um Dois Três Pipoca Diminuir Um Dois Três Pipoca A próxima carreira Gente Aqui Agora Nós Vamos Estar Do lado Do avesso Certo A pipoca Agora Ela tem Que virar Pro lado Do direito Tá Não é O caso Da Orelhinha A orelhinha Literalmente Eu queria Pipoca De Outra Forma Então O que Que eu Faço Aqui O processo De Tecer É o Mesmo Uma Correntinha E Um Dois Três Quatro Cinco E seis Só que a pipoca Tem que virar Pro direito Então Eu solto A agulha Pego Aqui Seguro Opa Olha o ponto Escapando Aqui Peraí Pego Aqui Na correntinha E fecho A pipoca Aqui Então Ela vira Pro lado De cá Aí Eu dou Uma Correntinha E prendo Aqui No ponto Alto Então Essa pipoca Já ficou Agora Aqui É quadradinho Vazio Um Dois Pega Aqui No ponto Alto E o que Que vem Agora Outra pipoca Uma Correntinha Seis Pontos Altos Um Dois Três Quatro Cinco E seis Solta A agulha Pega Aqui No primeiro Pega Essa Alça E vira Pra cá Ó Dou Outra Correntinha E fecho Aqui Com ponto Alto Olha Como Ficou Uma pipoca Aqui E outra Aqui E elas Estão Bem Gordinhas E o rabinho Dele Dá A impressão Que é Peludo Tá A ideia É essa Agora O que Que eu Faço Eu Tô Vindo Aqui Né Eu Vou Fazer Dois Vazios E Aqui O pescocinho Dele Eu Repito Essa Carreira Aqui Que são Os sete Pontos Altos Então Eu vou Fazer Mais Uma Vez Porque Nós Vamos Usar Pipoca Aqui Em Todo Esse Desenho Aqui Né Então Ora Ela Vai Ser Do Avesso Ora Vai Ser Do Direito Então Eu Vou Mostrar Bem Detalhado Aqui E Depois Eu Faço Rapidinho Nas Outras Carreiras Tá Bom Então Vamos Lá Chegando Na Pipoca Eu Vou Parar Um Antes Aqui Aqui Pus 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 O Alto Dou Uma Correntinha E Coloco Mais Seis Pontos Altos Aqui Dentro Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Pega Aqui E Pega A correntinha Alça Aqui Fecha Com Ponto Baixíssimo Uma Correntinha Ponto Alto Duas Correntinhas Pula Pra Cá Uma Correntinha Um Dois Três Quatro Cinco E seis E fecha Aqui Ok Agora é só repetir Tudo que a gente Fez Até agora E eu volto Na próxima Carreira Ok Olha como ela Vira bonitinha Sem muito trabalho Tá bom Conferindo Então Pescocinho Duas Pipocas Pescocinho Duas Pipocas Pescoço Duas Pipocas Pescoço E duas Pipocas Agora Estamos Do lado Do direito E vamos Ver o que Que pede Aqui no Pescoço Agora ele Vai abrir De novo Olha Um quadradinho Antes E um Depois Então Vamos lá Cheguei aqui Olha Faço Um Antes Completo Esses Daqui Ponto Ponto alto Em cima De ponto alto E faço Mais um Aqui Onde eu Estou Começando O corpinho Tá E junto Com o corpinho A gente Vai tecer As pipoquinhas Então Eu estou Aqui Eu vou Pegar Um Depois E vou Fazer A pipoca E o resto Vai ficar Como Quadradinho Vazio Sempre Tomando Cuidado Quando faz As pipocas A gente Reparar O lado Do trabalho Que você Está Para a pipoca Sempre virar Para o lado Certo Tá Então Aqui Eu venho Com esse Ponto Uma Correntinha Um Dois Três Quatro Cinco E seis Viro aqui Pego no primeiro Ponto alto Outra correntinha E venho Aqui Tá Agora é só Repetir em todos Os nossos gatinhos Conferindo Abrir A pipoquinha Do lado Abrir Pipoquinha Do lado Abrir Pipoquinha Do lado Abrir Pipoquinha Do lado Essa pipoca Que nós Colocamos Sozinho Sozinha Né Perdão Aqui Ela vai se manter Por mais Quatro Carreiras Tá E nós Só vamos Fazer alteração Aqui Se tiver Então Vamos Primeiro Fazer A pipoca Aqui Ficam Três Quadradinhos Vazios Pega Este Ponto Alto E dá Uma Correntinha Nós Vamos Colocar Agora Os Seis Pontos Nesse Nessa Junção Aqui Olha Tá Fica Uma pipoca Dentro Da outra Então Tem que Segurar Aqui Com a Mão Olha E Passar Aqui Dois Três Quatro Cinco E Seis Aí Olha Todo lado Do avesso Do pano A pipoquinha Tem que virar Pra cá Então Eu pego Aqui E Aqui Fechei Aqui Dou Uma Correntinha E Faço Ponto Alto Então Olha Fica Pipoca Em cima De pipoca Agora Aqui Vamos ver O que Pede Faz Essa Parte Aqui Vai Fazer Igual A carreira Anterior Deixa eu Chegar Nela Aqui Gente Mas Esse gatinho Vai Ficar Muito Lindo Com o Zói Então Chegando Aqui Nos pontos Altos Nós Vamos Só Completar O Mesmo Espaço Fazendo os pontos altos Só pra Mostrar pra vocês Cheguei Aqui Nos últimos Pontos Tá Agora É só Continuar Igual Ao que Nós Fizemos Aqui Ficou Uma pipoca Aqui E Essa Parte Do Corpinho Igual Aqui Olha Foi só Repetição Né Agora O que Que vai Vir Nós Vamos Fazer Um Quadradinho Antes E Dois Depois Então Vai Ser Aqui Olha Um Antes Aqui Ficaram Com Três Aqui Na Ponta Tá Agora Eu Vou Fazer Todos Esses Daqui E Mais Esses Dois Quadradinhos Completei Todos Passei Dois Igual Tá Pedindo Agora Vão Ficar Os Dois Quadradinhos Vazios Ponto Alto Aqui E Uma Correntinha Vem Aqui Também A Mesma Coisa No Meio Da Pipoca Vai Puxar Outra Pipoca Fazendo Seis Pontos Altos É Dentro Dela Tá Dois Três Quatro Cinco E Seis Vira Aqui E fecha Com ponto Baixíssimo Uma Correntinha E o ponto alto Finalizando O acabamento Da pipoca Ok Conferindo Então 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 aqui Ficou Abriu Um Passou Dois Pipoca Ficou Dois Quadradinhos Vazios Pra lá E dois Pra cá Olha Aqui Em todos Ficou Desta Forma Aqui Dois Quadradinhos Aqui Dois Aqui Ok E aqui No final Três A próxima Carreira Que é A última Que nós Vamos Fazer Inteira Depois Ele já Vai Trabalhar Só A finalização Aqui Nós Vamos Repetir Essa carreira Inteirinha Aqui Tá Fazer Ela Igualzinha Fazendo A pipoquinha Aqui Dentro Igual A gente Fez Nesta Carreira Coloquei Aqui Na mesa Pra vocês Verem Porque Essa É A última Carreira É Inteir Isso Assim Aqui Nós Vamos Agora Acabar O Rabinho Dele E Fazer O Arredondado Do Corpinho Pra Finalizar Olhando Aqui No gráfico Eu Vou Fazer O Lado De Cá Igual E Esse Aqui Vai Passar Dois Porém Esse Aqui É Finalização Do Rabinho Então Nós Vamos Fazer Igual É E Depois Vocês Vão Ver O Que Nós Vamos Aprontar Então Aqui Gente Eu Volto Com Pontos Baixos Ok Um Ponto Baixo No Ponto Alto E Dois Aqui No Espaço Um Ponto Baixo Aqui Escapou Aqui Aqui Eu Coloco Dois E Aqui Nesse Que É O Primeiro Eu Faço Com O Ponto Baixíssimo Subo Três Correntinhas E O Meu Ângulo Fica Perfeito Tá Ele Fica Bem Desenhadinho Se Eu Colocar Ponto Baixo Ele Fica Sem O Desenho Certo Tá Agora Vamos Fazer Ponto Alto Até Aqui Fiz Todo Pedaço Agora Gente São Esses Dois Aqui Que Eu Falei Então Olha O Que Nós Vamos Fazer Pra Completar Essa Desenho Do Rabo Nós Vamos Colocar Três Correntinhas Aqui E Vamos Fazer O Ponto Pipoca Normal Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Vem Vem Aqui Fecha Pipoca Tudo Normal Mas Vocês Repararam Que eu Não Coloquei Ponto Alto Então Eu Venho Aqui Fechei A Pipoca Essas Três Correntinhas São Pra Que Eu Traga A Pipoca Bem Aqui No Canto E Tome A Pipoca Pra Cá Ela Não Vai Tombar Como O Ponto Tombadinho Mas Já Vai Dar Noção Que Ela Tá É A Continuação Aqui Do Desenho Aqui Eu Subo Três Correntinhas De Novo Ok Que É Pra Tombar Outra E Vou Aqui Faço Mais Seis Pontos Altos Dois Três Quatro Cinco E Seis Venho Aqui E Fecho A Pipoca Ok E O que Que Eu Faço Aqui Eu Tombo Aqui Em Cima Dessa Outra Pipoca Tá Então Ela Não Fica Tão Em Pé Nem Tão Tombada Ok E Como Que Eu Faço Agora Porque A partir Daqui Eu Volto E Vai Começar A Reduzir Fazendo Arredondadinho Certo O Arredondadinho Ele Vem Daqui Então Nós Vamos Fazer Assim Pode Dar Três Correntinhas Deixa Ver Se Vai Ser Suficiente Vira Aqui Pelo Avesso Peraí Gente Que escapou A Linha Um Um Dois Três Eu Venho Aqui E Coloco Aqui Por Trás Olha Um Apoio Aqui Pra Ele Certo Aí Eu Faço Mais Três Isso Vai Ficar Do Avesso Não Vai Dar Pra Ver E E Pego Aqui No Primeiro Ponto Alto Olha Aqui Tá Fica Um Apoio Das Pipocas O Que Eu Faço Agora Eu Começo Aquela Redução Que Nós Fizemos Quem Fez A A A A Do Patinho Já Sabe Três Correntinhas E Vou Puxar Aqui Um Dois Três Pontos Com Tinha Quatro Fecho Tudo De Uma Vez Então Quatro Pontos Viraram Apenas Um Aí Eu Vou Seguir Tudo Pra Cá Até Apontar Os Quatro Últimos Já Tô Chegando Quando Chegar Nos Quatro Últimos Nós Vamos Colocar Os Quatro Pontos Altos Na Agulha Um Dois Três Então Não é esse Ainda Não É este Aqui Ó Um Dois Tudo Preso Na Agulha Três E a Correntinha Quatro Fecha Tudo De Uma Vez Então Ele Vai Arredondar Aqui Aí Eu Dou Uma Correntinha E Viro Olha Aqui Ele Arredondou Aqui E Vou Fazer A Minha Última Carreira Eu Dou Um Pontinho Baixíssimo Aqui Só Pra Firmar Melhor O Fechamento Vou Subir As Três Correntinhas Pera Que Desfio Que Alinha Subo Três Correntinhas Saio Desse Maranhado Aqui E Vou Pegar Mais Quatro Um Mais Quatro Não Mais Três Né Com A Correntinha Quatro Fecha Aqui E Fecha Tudo Junto Aí Segue Com Todos Esses Pra Cá Até Chegar Nesses Quatro Últimos Também Lembrando Lembrando Que Aonde A Gente Fez A Diminuição Eles São Os Quatro Pontos Altos Viraram Apenas Um Então O Emaranhado Do Fechamento Ali Ele Conta Como Um Ok Ok Olha Já Até Passei Um Da Diminuição Dois Três Então Este Aqui Eu Já Tenho Que Começar A Reduzir Um Dois Três E Aqui Na Diminuição Vocês Coloquem Bem Aqui No Meio Quatro Vai E Fecha Tudo Deixa Eu Colocar Na Mesa Pra Vocês Verem Olha Que Bonitinho Que Ficou Gente Quer Ver Deixa Até Colocar Um Zó Pra Gente Ver Só Pra Gente Ter Uma Idéia Da Gracinha Que Vai Ficar Isso Aqui Olha Olha Lá Tá Aí A Gente Pode Também Colocar Fazer Uma Boquinha Vermelha Aqui Vai Ficar Muito Legal Fazer Uns Pontinhos Vermelhos Show De Bola Gente Amei Tá Agora Vamos Ver Como Nós Vamos Chegar Aqui Sem Cortar A Linha E Continuar Os Outros Gatinhos Aqui O Que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Contornar Com Ponto Baixo Ok Fazer Um Acabamento Zinho Aqui Simples Vai Trazendo O Crochê De Uma Forma Bem Arrematadinha E Isso Vai Evitar Que A Gente Corte A Linha Né Aqui Olha Vocês Podem Inclusive Pegar Naquela Correntinha Que A Gente Fez De De Apoio Aqui Pra Trazer O Crochê Tá É Só E Seguindo Que Fica Já Um Trabalho Arrematado Não 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 dá pra Falar Faz Assim Põe Tantos Pontos Porque É Um Acabamento E Cada Um Com Seu Próprio Olhar Vai Vai Fazer Aqui Bem Caprichadinho Olha Como Ele Fica Tá Aqui Já Vai Chegar No Outro Gatinho Então Faz Dois Pontos Baixos Aqui Um Aqui Dois Aqui E Quando Fizer O De Apoio Aqui Faz O Ponto Baixíssimo E Refaz Todo Esse Processo Aqui Então Eu Vou Vim Com Os Meus Gatinhos Todos Prontos A Minha Linha Arrematada E Aí Eu Só Vou Colocar Os Olhinhos Aqui Com Vocês Tá Bom Trazendo Aqui Pra Vocês Olharem Olha Que Lindo Que Ele Ficou Tá Estão Todos Aqui O Detalhezinho Aqui Da Orelhinha Ela Ficou Mais Destacada Né Com Essa Recuada Aqui Que Nós Demos Através Do Ponto Pipoca E Agora Gente É Hora Da Decoração Então Olha Se Vocês Virem Aqui Eu Fiz Um Agora Com Agulha E Linha Um Pequeno Nozinho Aqui Que É Pra Representar Os Olhinhos Certo E É O Que Eu Vou Fazer Agora Com Vocês Pra Vocês Terem Noção Do Que Vocês Vão Fazer E Da Forma Que Quiserem Quem Fez Com O Buraquinho Aqui O Gatinho Tá Pronto Mas A Gente Quis Inventar Né Então Nós Vamos Inventar De Vez Aqui Nós Vamos Pegar Aqui Já Calcul Ó Já Coloco O Olhinho Aqui E Aqui Eu Vou Só Marcar O Que Eu Fizer Nesse Aqui Eu Vou Fazer Todos Todos Então Aqui Olha Eu Vou Pegar Com Agulha E Linha E Preencher Esses Dois Pontos Aqui Peguei A Mesma Linha Tá Gente E Aqui É Uma Brincadeira Que A Gente Faz Brincadeira Não É Um Preenchimento E Cada Um Vai Fazer Do Que Quiser Tipo Ponto Cheio Da Dona Aurora Tá Só Fazer De Forma E Aqui É Branco No Branco Vai Ficar Um Horror Pra Ver Mas Vocês Vão Ver Pelo Alto Relevo Só Vai Preenchendo Aqui Com Linha Pra Deixar Ele Mais Alto E Olha Aqui Como Ele Já Destacou É Só Pra Dar A Direção Do Focinho Né Pra Poder Colocar Os Olhos Os Olhos Eu Vou Usar Cola Pano Da Marca Que Vocês Preferirem Tá E Aí Se Você Quiser Colocar Um Lacinho Vai Ficar A Vontade Aqui Amar Faz Um Nozinho Aqui E Não Deixa Muito Excesso De Linha Aqui No Avesso Não Gente Que Fica Feio Tá O Avesso Bonito É O Avesso Que Ele Fica Limpinho Né Sem Fiapo De Linha Sobrando Tá Eu Vou Fazer Todos Os Focinhos E Já Vou Colocar Os Olhinhos Pra Vocês Verem Fiz Dois Aqui Já Pra Vocês Verem O Lacinho Gente Eu Peguei a Fitinha Zero Que Eu Tenho Em Casa Passa Aqui Olha Isso Se Vocês Quiserem Decorar Desta Forma Tá Eu Deixei Esse Aqui Pra Fazer Que Os Outros Eu Treinei Aqui Dá Dois Nozinhos Tá E Faz O Lacinho Aqui Gente Eu Sou Péssima Em Laço Meus Laços Nunca Ficam Aquela Coisa Bonita Assim Agora Tem Os Lacinhos Prontos Que É Só Colar Tá E O Detalhe Que A Gente Tem Que Ver Aqui É O Seguinte Gente Precisa Botar Um Pontinho De Cola Aqui Nesses Lacinhos Viu Pra Ele Não Desmanchar Até No Transporte Ok E Como Que Nós Vamos Calcular O Olho Eu Calculo Com A Cola Tá Antes De Colocar O Olhinho Eu Coloco A Cola Assim Ó E Olho Se Eu Gostei Tá Joia Se Eu Não Gostei Eu Tiro A Cola Tá Mas Se Vocês Quiserem Colocar Um Pontinho De Lápis Alguma Coisa Assim Pode Ser Também A Ajuda A Ajuda A A Beleza Dele Aqui Nas Orelhinhas E Na Estilização Do Rosto Dele Tá Isto É Crochê Não É Pintura Ok O Focinho Ficou Quase Que Imperceptível Mas Ele Tá Aí É E Cada Um Pode Agora A partir Da O Gato Muda De Cara Meu Gatinho Miau Muda De Cara Quando Eu Coloco O Olhinho Gente Tá Olha Um Mais Junto Outro Mais Separado Da Forma Que Vocês Preferirem Ok Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Que Façam Lindos Gatinhos Miau Tá E Até A Nossa Próxima Aula Se Deus Quiser Tchau 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 Tchau